E aí pessoal, hoje vamos aprender a plantar cebola Cebola que normalmente, a gente quando vai usar ela, a gente joga essa parte fora Então é dessa daqui que nós vamos precisar, pra tá fazendo o plantio, né Que é onde vai gerar as raízes A gente corta aqui, essa parte que a gente normalmente joga fora Pronto Só vai precisar dessa, aqui são as raízes Aqui já tem a terra preparada, né, a gente só cava um pouco Precisa nem enterrar não, basta encostar aqui Por poucos dias já tá assim, ó Essa daqui eu plantei ontem, olha como já tá nascendo Essa daqui já tá com 3 dias E essa daqui já tá com 6 dias, olha como ela já tá É só manter na sombra até Enraizar na terra E aqui é dentro de um vaso bem pequeno É, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês gostem, até a próxima